Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Rua ZM, porra! É o DJ Rua ZM, cabu, cê tá vem jogando É o DJ Rua ZM, cabu, cê tá vem jogador Matemática da putaria, Rua ZM manda pra ela Matemática da putaria, o Guto manda pra ela Acrescenta minha piroca dentro da sua xérea Matemática da putaria, o Guto manda pra ela Acrescenta minha piroca dentro da sua xérea Matemática da putaria, o Guto manda pra ela Acrescenta minha piroca dentro da sua xérea É o DJ Rua ZM, cabu, cê tá vem jogando É o DJ Rua ZM, cabu, cê tá vem jogador Matemática da putaria, o Guto manda pra ela Matemática da putaria, o Guto manda pra ela Acrescenta minha piroca dentro da sua xérea Patrocita meu piroca dentro da sua xereca Patrocita meu piroca dentro da sua xereca Patrocita meu piroca dentro da sua xereca Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja